A gente volta, como você relatou aí sobre as informações, as cobranças, as reivindicações dos moradores do bairro aqui próximo ao Baixão Sinésia, a área conhecida como Areão, especialmente os motoristas que diariamente trafegam aqui pela avenida Není Nunes Dourado, foi uma alternativa que a Prefeitura encontrou para amenizar o fluxo de veículos no centro da cidade de Ircê, ali na BA052, o trecho rodoviária até a BA052, passando pela antiga garagem da Águia Branca, aqui hoje da cidade de Sol. Então inaugurou, construiu e inaugurou essa avenida exatamente para desafogar o trânsito e aos motoristas também ganhar tempo ao chegar ou sair e direcer por essa via que é uma das mais movimentadas da nossa cidade. Mas perceba você, a gente vai mostrar as condições lá daqui a pouco, porque veja, há alguns dias, há alguns dias que a chuva parou, cessou aqui na cidade de Ircê, mas a enxurrada continua descendo aqui. É muito grande o fluxo de água que desce aqui. Segundo informações de moradores com quem a gente falou agora há pouco, existe aqui, Daniel, mostre por gentileza aqui, esse, o Matagal, uma área desabitada, é um lote, é uma área particular, mas há várias e enormes lagoas nesse trecho, nesse Matagal, que estão lotadas, estão cheias de água, muita água depositada, e essa água, segundo as informações, 24 horas por dia, essa água brota do chão. As lagoas estão cheias e elas acabam jogando, escoando essa água para uma saída que tem aqui em frente ao PSF do bairro, a unidade de saúde Adolfo Muitinho, e essa água escoe constantemente aqui em direção à pista. Quem mais sofre é quem passa por aqui. A exemplo dos motoristas, você que passa diariamente por esse trecho aqui, bastante incômodo para ir e voltar, para o trabalho, para casa? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente sim, é o que você está vendo aí, né? Recentemente, você já havia visto, era uma passagem, estava tudo tranquilo, tudo armadinho, tudo bonitinho, mas infelizmente vem a chuva, né? E a chuva é coisa de Deus, a gente não tem como lutar contra ela. Mas infelizmente está nessa situação, nós esperamos, e esperamos que já está começando os tapa-buracos, né? Que nem você está vendo, o sofrimento lá agora para o carro passar. Infelizmente está assim, nós esperamos que ele faça pelo menos um cala-boca, por enquanto, né? Porque, como você está vendo, a água está correndo, não tem como fazer um asfalto bem feito. Mas por enquanto, pelo menos um cala-boca, para que os carros não passem pela contramão. Porque tem muitos carros passando pela contramão. Infelizmente é assim, eu não faço isso. Ou quebrando ou não, eu vou ter que ir por esse lado, porque é a minha mão. Mas infelizmente, muita gente passa pela contramão, e é o que está causando um... Aqui é o que pode acontecer de causar um acidente, né? Aí fica ruim. Então, é isso que você está vendo aqui. Infelizmente, assim, olha lá, ó. Agora está indo o carro pela contramão, está vendo? Então, não dá certo. Então, eu espero que eles venham o mais breve possível. Do jeito que eles fizeram desse lado, faça desse outro também, para os carros passarem tranquilos. Obrigado, meu irmão. Boa viagem para o senhor. Para você também, muito obrigado. A gente vai seguir, Ângelo, aqui em frente, mostrar aqui a quantidade de água que desce por esse trecho aqui, olha. E lá no início da avenida, a prefeitura conseguiu canalizar essa água para a que seria, seria um meio fio alto, seria a divisão das duas pistas, né? Um canteiro, melhor dizendo, só que um canteiro invertido, um canteiro em forma de canal, por onde essa água está sendo escoada nesse momento. Foi uma alternativa que a prefeitura encontrou para evitar que a água ficasse depositada aqui no início da avenida ou ir sobre o asfalto para danificar ainda mais a pavimentação. Veja, como ele falou agora há pouco, o motorista, vários motoristas estão usando a contramão, estão seguindo aqui a partir do posto de saúde Adolfo Boitinho até a UNEB pela contramão. Muitos motoristas estão usando a alternativa à contramão para seguir viagem sentido UNEB até BA 052. Veja aqui, Daniel, a quantidade de água, muita água, pavimentação aqui não existe mais, não existe, foi coisa do passado, foi completamente danificada pelas enxurradas, pelas fortes chuvas que caíram na região, na cidade de Irecê, a cidade recebeu muita chuva e veja que acabou completamente. Não há pavimentação nesse trecho aqui, não há. Aproximadamente 150, 200 metros é que começa, a partir daqui, é que começa, aí portanto, a pavimentação. Veja, os motoristas têm que fazer um malabarismo para driblar a péssima situação. Agora aqui, Daniel, mostra aqui, veja, parou de chover, mas a quantidade de água que chega aqui é muito grande. Veja se toda essa água, se não tivesse essa alternativa aqui para escoar, estaria depositada, sequer uma bicicleta estaria passando por aqui, mesmo com as péssimas condições que os motoristas estão utilizando. Essa água desce por esse canal, lá, já próximo ao Parque de Exposição de Irecê, ela é desviada, aí para uma área onde não é habitada, são terras, são terrenos aqui de propriedade particular, para onde essa água realmente está sendo jogada, a partir desse canal que divide as duas pistas. Veja que mais um motorista pega aqui a contramão, uma caminhonete para facilitar a viagem, às vezes pode até complicar porque veículos estão vindo no sentido contrário, ele está na contramão, não é permitido andar na contramão apenas em situações específicas, quando a polícia ou alguém disciplina o trânsito no local. Por conta própria, é meio arriscado, é meio complicado você pegar uma contramão de uma rodovia para seguir viagem. Eu vou tentar um contato com o secretário de Infraestrutura, o Jason Júnior, o preposto da Prefeitura, para saber que alternativas, a partir de agora, serão implantadas para diminuir aqui, portanto, esse problema que os motoristas enfrentam ao saírem ou ao chegarem à cidade de Irecê, aqui pela Avenida Adolfo, digo, pela Avenida Inenino Nunes Dourado, que há pouco mais de um ano, um ano e cinco, seis meses, foi inaugurada, mas, lamentavelmente, por conta das fortes chuvas, esse trecho foi completamente dilacerado, foi completamente desmanchado. E continua a complicação para quem usa esse trecho para sair da cidade de Irecê. Mas, com certeza, agora, com essa trégua dada pelas chuvas, a Prefeitura vai interver e trazer aí a tranquilidade que os motoristas sempre tiveram ao passar aqui por esse trecho. Danton, para o Jornal da Caraíbas. Aja Lom.